A pandemia atingiu todos os setores da economia, e o do vinho não foi uma exceção. Seja um supermercado, um e-commerce ou uma boutique, todos os comerciantes tiveram que se adequar à nova realidade para manter os seus negócios operando. De acordo com o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio Longo, a pandemia fez com que as pessoas priorizassem o custo-benefício na hora de comprar um produto, o que favoreceu a venda do vinho nacional. O aumento da qualidade e a qualificação de todas as vinícolas fez com que o consumidor realmente elegesse o vinho nacional como o vinho preferido, o vinho com o melhor custo-benefício. A situação da pandemia fez com que as pessoas comemorassem em grupos menores, comemorassem reservadamente as suas residências, fazendo com que os produtos adquiridos tenham um melhor custo-benefício. E nesse quesito, o vinho nacional foi o grande vencedor nesse ano, onde os supermercados acabaram identificando e reconhecendo como a categoria vinho, principalmente uma categoria muito rentável, uma categoria que você tem que conhecer, ter amor, porque são muitas variedades que nem esse supermercado. Esse aqui tem 1.200 rótulos, então são 1.200 SKUs à disposição. E é isso que os supermercados vêm fazendo, vêm ampliando a variedade, diversificando, selecionando por nacionalidade, por casta, por vinho, vinhedos, por tipos de uvas, e é isso que tem encantado o cliente. As pessoas têm mais prazer, elas se presenteiam, no momento que acabam adequando o tipo do vinho ou o tipo de comida que pretende consumir. Em paralelo com os supermercados, temos as boutiques e pequenos negócios, como é o caso da Adega Dorna, localizada na Avenida Rio Branco, em Caxias do Sul. Fruto da paixão do casal de empresários Jana Icaon, Piero Kim e Adriano Bizarro, o negócio nasceu durante a pandemia e vem apresentando ótimos resultados. O nosso diferencial, até por estar próximo da região dos vinhedos, é o vinho, não o vinho nacional, é o vinho importado, embora tenhamos também o nacional. Não por questão de achar que um é melhor que o outro, mas apenas pra gente não concorrer com as belíssimas vinícolas que temos tão próximo daqui. Nos chamou muita atenção que o público feminino é um público que se apresentou bastante pra Adorna. É um diferencial interessante, a gente tem mais clientes mulheres que compram com Adorna, porém os clientes homens que compram com Adorna, compram maior volume. A mulher, ela gosta de experimentar mais vinhos um pouco por vez, então ela pega um de um país, outro de outro. E o homem, ele é mais conservador, ele pega uma caixa do mesmo que ele gostou. Ele não é tanto assim de querer variar, isso nos chamou muita atenção. Nos dias atuais, principalmente durante a pandemia, as compras online aumentaram muito, impulsionando o chamado e-commerce, as lojas online. Ao perceberem que a oferta de vinhos com rótulos diferentes e divertidos era escassa, dois amigos fundaram a marca Venice Wine Co. Um e-commerce com uma proposta bem diferente, como conta Patrick de Lima, um dos sócios do negócio. A ideia dos rótulos surgiu justamente devido ao e-commerce. Eu e meu sócio não somos da área do vinho, eu sou engenheiro civil e ele é gerente de banco, mas nós gostamos bastante de vinho e ano passado, justamente no início da pandemia, quando a gente foi comprar alguns vinhos, optamos por comprar na internet e aí percebemos que a gente acabava buscando, até por não sermos conhecedores de vinhos, a gente acabava buscando muito pelo rótulo, porque a grande maioria era tudo igual. Então, para quem não é um conhecedor de vinho, é apenas uma pessoa que gosta e ainda mais um público mais jovem, a gente acaba sabendo mais ou menos quais as uvas que a gente gosta, né? Então, a gente consegue perceber, assim, que as pessoas da nossa faixa etária, dos vinte e poucos, trinta e poucos, até quarenta, até um pouco mais, estão buscando um produto diferente, né? Da Central de Conteúdo do Grupo RS com Fernanda Tomaz.